DJ Paulinha de novo, aí cê gosta né? Que baile, que baile que é isso? Cheio de piranha Que baile que é isso? Cheio de piranha E a loirinha toma, e a ruivinha toma, e a moreninha toma, sequência de sarradona Nas piranha, vai, sequência de sarradona, nas piranha, vai, que tomo whisky, que fumo skunk, que tomo uma bala, e depois me mama, que tomo whisky, que fumo skunk, que tomo uma bala, e depois me mama, já que eu to bem arrogante, mulher vou ser radical, tá falando pra caralho, cala a boca piranha, cala a boca e sonha ta no pau, no pau, no pau, tá? Cala a boca e senta no pau, no pau, no pau, vai, cala a boca e senta no pau, no pau, no pau, vai, cala a boca e senta no pau Que baile que é esse, cheio de piranha Que baile que é esse, cheio de piranha E a loirinha toma, e a ruivinha toma, e a moreninha toma, sequência de sarradona sequência de sarradona, sequência de sarradona nas piranha vai, sequência de sarradona n Que tomo whisky, que fumo skunk, que tomo uma bala e depois me mama Já que eu to bem arrogante, mulher vou ser radical Tá falando pra caralho, cala a boca piranha Cala a boca e senta no pau, no pau, no pau, tá? Cala a boca e senta no pau, no pau, no pau Cala a boca e senta no pau, no pau, no pau Cala a boca e senta no pau